A Record TV conversou com os responsáveis das operadoras da telecomunicação sobre a introdução da tecnologia 4G no país. Ambas dizem-se preparadas. A nova tecnologia promete mais velocidade e qualidade dos serviços de internet. O 4G vem aí. Maior velocidade, mais qualidade dos serviços de internet são algumas das vantagens apontadas pelas operadoras. Apesar de considerar que o sistema chega tarde ao país, as operadoras dizem-se preparadas para este arranque e destacam as vantagens incontestáveis desta nova tecnologia. É um salto qualitativo enorme. O 4G vai propiciar internet muito mais rápida, downloads e uploads muito mais rápidos, é 10 a 15 vezes muito mais rápido do que o próprio 3G. É todo um conjunto de serviços que a tecnologia permite otimizar na sociedade. Também mesmo pela própria tecnologia e as frequências que vão ser utilizadas, vamos ainda aumentar a cobertura em todo o país com a tecnologia 4G que dá muito mais velocidade. O diretor técnico da Unitel Temais realça que o sistema 4G irá contribuir para a digitalização da economia e consequentemente tornar mais barata a operação dos operadores. O 4G não visa só trazer mais velocidade, mas digitalizar a economia. Neste contexto, acredito que uma das dimensões que o governo e a ARM vão se preocupar é tornar mais barato a operação dos operadores. Porque os operadores de telecomunicações neste momento têm um custo de operação demasiado elevado, o que torna insustentável a nossa operação. No entanto, o PCA da ACV Telecom, por sua vez, sublinha que o novo sistema só vai estar disponível em determinadas localidades, tendo em conta o custo do equipamento. O 4G, por ter equipamentos muito mais caros, não vai ter uma generalidade de cobertura como o 3G. Para se instalar um BTS para cobertura, por exemplo, 3G, tem de ter um mínimo de consumidores, isto é, um mínimo de utilizadores, para que esse investimento de 12 a 14 mil contos seja rentabilizado. Ambas as operadoras estiveram a realizar experiências piloto durante o mês de junho, das quais dizem ter retirado conclusões positivas. Todavia, realçam que, para o arranque definitivo da tecnologia, é preciso ajustar algumas arestas, como é o caso da compatibilidade dos terminais da marca Apple. Aqueles que tinham telemóveis da Apple não conseguiram ligar ao 4G porque a política de acesso à sua plataforma condicionada. Quem tem um iPhone não sentiu o 4G, simplesmente porque o iPhone ainda não abriu o 4G para o mercado de Cabo Verde. Para que possa desfrutar desta nova tecnologia, terá que ter um aparelho e um cartão SIM compatíveis. Por agora, está em curso o processo de atribuição de frequências, mas as operadoras dizem acreditar que até setembro deste ano, o 4G estará disponível no país. E está connosco aqui no estúdio do Fala Cabo Verde, o dirigente da Agência Reguladora Multissectorial da Economia, ARME, ele que vai nos explicar essa questão do 4G. Isaías Barreto, muito boa noite. Boa noite. E obrigada por ter aceito o nosso convite. E começamos por perguntar, explica um pouco disso, o que é 4G e como funciona? O 4G é uma rede de quarta geração de telefonia móvel, basicamente o que traz de novo é maior velocidade. Do ponto de vista teórico, o 4G pode ir até 500 vezes mais rápido do que o 3G, mais uma vez do ponto de vista teórico e dependendo das versões que se implementar. Com a rede 4G, nós temos pela primeira vez uma rede de telefonia móvel que é onde o centro são os dados. 2G é rede de voz, 3G também é rede de voz, em cima da qual se disponibilizou o serviço de dados, mas 4G é essencialmente rede de dados e nós temos depois a voz a funcionar sobre esta rede de dados. Traz maior rapidez e, obviamente, maior qualidade de serviço e, por esta razão, vai mudar muita coisa, digamos, no setor das telecomunicações aqui em Cabo Verde. Vai proporcionar um acesso mais rápido, mais célebre e vai trazer a possibilidade de nós conseguirmos disponibilizar, nós, os atores, portanto, económicos, de disponibilizarmos uma panopla vastíssima, portanto, de serviços aos consumidores. Portanto, a grande vantagem tem a ver, essencialmente, com a mudança de abordagem, nós temos uma rede de dados e tem a ver também com a facilidade e a rapidez de acesso. E essa rede não é compatível a todos os dispositivos de tecnologia? Ora, nós estamos a falar, portanto, de uma nova tecnologia, naturalmente, isso poderá requerer um novo SIM card e os dispositivos móveis têm, naturalmente, também, que suportar. Se nós tivermos dispositivos mais antigos, muito antigos, poderão ter alguma dificuldade com, portanto, o 4G. E, de igual forma, poderíamos ter necessidade, também, de mudar de SIM card. O que é que a ARM está a fazer para minimizar esse constrangimento? Bom, nós, enquanto entidade reguladora, o que nós procuramos fazer é, por um lado, garantir que o quadro legal e normativo vigente no nosso país é respeitado. Nós procuramos fazer isso sempre, naturalmente, alinhados com a estratégia de desenvolvimento do país, estratégia essa definida pelo governo. Procuramos garantir, digamos, a sustentabilidade dos operadores. Os operadores que investem nesta e noutras áreas da nossa intervenção têm que ter sustentabilidade económica. E procuramos promover a defesa dos legítimos interesses dos consumidores. No que diz respeito a 4G, de forma muito específica, nós, obviamente, estamos a trabalhar com os operadores. Neste momento, durante o mês de junho, portanto, realizaram o primeiro teste na Ilha do Sal, em decorrer dos Jogos Africanos de Praia. Nós alargamos o período de testes. Neste momento, tem até o final do mês de julho para continuarem com esses testes. Estão a decorrer na Ilha do Sal. O que nós procuramos fazer é formar e informar os consumidores sobre os seus direitos, sobre os seus deveres e sobre as mais-valias, portanto, dessas tecnologias. Naturalmente, esta é uma abordagem para sensibilizarmos as pessoas sobre as mais-valias, sobre os desafios e sobre aquilo que é preciso fazer. Falou do teste que decorreu na Ilha do Sal, do projeto piloto. Tem uma previsão para quando vai alargar esse projeto para as outras ilhas? Bom, o que aconteceu na Ilha do Sal, nós tivemos uma solicitação das operadoras para, no decorrer dos Jogos Africanos de Praia, realizarem esse teste na Ilha do Sal. Nós, obviamente, enquanto enderária reguladora, nós demos a autorização e disponibilizamos a frequência para o efeito. Houve uma solicitação adicional para alargar esse período de teste na Ilha do Sal e nós demos o nosso acordo até o final do mês de julho. Não recebemos nenhuma outra solicitação da parte dos operadores para a realização destes testes noutras partes do território nacional, mas, obviamente, se recebermos tal solicitação, nós a analisaremos e a levaremos em consideração. 3G é o padrão atual. Há uma forte diferença entre 3G e 4G. Que parâmetros diferem um do outro? Bom, essencialmente, como eu fiz referência, 3G é uma rede de voz sobre a qual nós disponibilizamos dados. 4G e 5G são redes de dados, não é? E nessas redes de dados nós disponibilizamos o serviço de voz. Se reparar bem, 4G, o serviço de voz que é disponibilizado em 4G acontece sobre IP. É voz sobre IP. E, portanto, a diferença fundamental tem a ver com a tecnologia em si, mas tem a ver também com a rapidez. Como eu fiz referência um bocado, a rede de 4G, a velocidade é exponencialmente superior à velocidade da rede de 3G. Estamos a falar de uma rede de melhor qualidade, maior rapidez e que, naturalmente, traz grandes mais-valias para as empresas e para o consumidor de uma forma geral. E em relação ao 4G, como é que está o projeto neste momento? Bom, nós realizamos o concurso público. Duas empresas nacionais ganharam esse concurso e, portanto, têm direito de utilizar frequências para disponibilizarem esse serviço. Neste momento, como eu fiz referência um bocado, há um teste de correr na Ilha do Sal. Nós estamos, neste momento, também no processo de reforming de espectro, reorganização de espectro, para que, de facto, ao arrancarem todo o território nacional, não hajam interferências, não tenhamos problemas de ordem técnica. E, igualmente, nós estamos no processo também de negociação com os operadores sobre, digamos, o contributo, digamos assim, que os operadores têm que dar, em última instância, à sociedade da informação. Portanto, depois disso, sim, a agência reguladora multisseitorial irá emitir o direito de utilização de frequências. Portanto, estamos neste momento, neste processo. Testes a decorrerem, negociações, portanto, sobre a contrapartida pela disponibilização do espectro, reforming, reorganização do espectro e, logo a seguir, sim, haverá, portanto, a emissão do direito de utilização do espectro e o início da disponibilização desse serviço comercialmente em todo o país. Em relação a esse novo sistema 4G, qual é o tamanho de investimento? Bom, naturalmente, os operadores poderão falar com mais propriedade sobre os investimentos técnicos que fazem. No que diz respeito aos compromissos que tem com o Estado de Calverde, com a entidade reguladora, o que eu lhe posso garantir é que esse compromisso, aquilo que os operadores têm que dispender para o direito de utilização de frequência, contributo para, portanto, o FUS e o Fundo Universal para a Sociedade de Informação, é inferior àquilo que eles, portanto, disponibilizaram para o 3G. Portanto, a ideia é, efetivamente, nós promovermos o investimento por parte dos operadores e, por esta razão, fazem, em termos de taxas e contribuições, é um montante inferior. Igualmente, neste caso, os operadores têm 5 anos para efetuarem este pagamento. Portanto, por esta razão, nós estamos aqui com, digamos, uma abordagem interessante de facilitar o investimento e promover, digamos assim, em última instância, o desenvolvimento do setor em Cabo Verde. E o que é que, em termos práticos, o que é que vai mudar no setor de telecomunicações com a implementação desse novo sistema? Ora, hoje, a conectividade é fundamental. Portanto, se nós não estivermos conectados, nós temos grandes dificuldades. Hoje, por exemplo, nós assistimos televisão através da internet e, através do nosso televisor lá em casa, nós também temos acesso à internet. Portanto, a conectividade é fundamental. Hoje, cerca de 70% da população calvordiana utiliza, portanto, a internet, refirmo, portanto, a internet via telemóvel e via outros dispositivos. E com o aumento exponencial da largura de banda disponível às empresas e aos consumidores, há um número maior de serviços que podem ser disponibilizados. A primeira realidade é esta, não é? Nós podemos promover a nível de todo o país o M-Learning, por exemplo. Estou a falar da perspectiva de educação, ou seja, acesso à educação através dos dispositivos móveis. Nós podemos, igualmente, mesmo as empresas podem disponibilizar uma grande quantidade de serviços através da internet porque há maior conectividade. E, portanto, eu acredito que isso vai trazer um contributo valioso para uma maior dinamização da nossa própria economia aqui em Cabo Verde. E, sendo que há maior conectividade, será que esse sistema vai diminuir as zonas onde não dispõe de sinal de internet? Bom, nós estamos aqui a falar de dois aspectos importantes, não é? Primeiramente, é aumentar, portanto, a qualidade da nossa ligação à internet e a velocidade da nossa ligação à internet. Outro aspecto importante também tem a ver com a área de cobertura, não é? Portanto, aí nós temos que levar em consideração vários fatores. Mas o objetivo fundamental da rede 4G, deste projeto, efetivamente, é trazermos uma nova tecnologia para o mercado que vai aumentar exponencialmente a qualidade da conexão, a velocidade e, obviamente, o trabalho de levarmos a conectividade aos sítios mais recontos do nosso país é um trabalho adicional, obviamente, que nós temos que fazer. Temos uma área de cobertura interessante, obviamente, aqui entram duas questões importantes. Se você tiver uma aldeia com três ou quatro casas, não é? E para levar lá a conectividade for necessário você fazer um investimento avultado, não é? Aí é preciso fazer uma análise rigorosa, não é? Porque, obviamente, os operadores também têm que recuperar o seu investimento e é preciso encontrarmos um equilíbrio entre, digamos, o investimento que os operadores fazem e o direito que todos temos, portanto, de aceder à conectividade. As Nações Unidas já começam a falar no acesso à internet como o direito humano fundamental. Portanto, o trabalho, de facto, é encontrar esse equilíbrio e promover a conectividade para todos. E para os consumidores desse serviço, que benefícios poderão tirar disso? Bom, naturalmente, como eu fiz referência um bocado, em primeiro lugar, tem maior qualidade de serviço, tem maior largura de banda e, portanto, com isto tem acesso a muita coisa. Repara que podem, como eu fiz referência um bocado, usar, portanto, as redes 4G no ensino, por exemplo, no acesso à informação útil, aceder, por exemplo, mesmo, hoje fala-se muito em M-Health, por exemplo, acesso a cuidar da saúde através dos dispositivos móveis, a telemedicina. Nós temos, portanto, iniciativas importantes de telemedicina aqui em Cabo Verde. Ora, mas para o consumidor final, no fundo, nós temos maior conectividade e maior rapidez. Agora, aquilo que vem por acréscimo são os vários serviços atualmente disponíveis, em Cabo Verde e no mundo todo. Hoje, com o simples telemóvel, você pode conseguir aceder e comprar serviços que estão na China, no Japão, nos Estados Unidos. Hoje, você pode disponibilizar um computador portátil com rede 4G, portanto, um recém-informado, um adulto de 12º ano, pode, sozinho em casa, desenvolver uma aplicação móvel e disponibilizá-la, por exemplo, no Google Play ou no App Store, para um mercado de mais de 7 mil milhões de pessoas. Portanto, aqui, as potencialidades são enormes e as redes de 4ª geração, a rede 4G, vai potenciar, digamos assim, vai trazer um contributo valioso para um melhor aproveitamento das potencialidades da internet. Falamos agora do custo. Sabe-se que em Cabo Verde o custo da internet é elevado em relação a outros países. E com a introdução desse novo sistema 4G, o custo vai aumentar ou nem por isso? Bom, vamos ver, o custo da internet em Cabo Verde, se calhar, é mais elevado que em alguns países e é mais barato do que em muitos outros também. Portanto, isso depende um bocadinho do termo de comparação. Naturalmente, o nosso esforço vai no sentido de nós termos um preço de internet que seja mais baixo para os consumidores finais, garantindo sempre, obviamente, a sustentabilidade dos nossos operadores e esse é o nosso desafio. Eu não diria que os custos do acesso à internet vão aumentar, se calhar, muito pelo contrário. Porque com a disponibilização das redes 4G nós teremos necessariamente maior velocidade, como fiz referência a bocado, maior qualidade de serviço e nós teremos necessariamente também que ter maior conectividade ao nível internacional e haverá, certamente, maior competitividade e concorrência no mercado. Eu não quero crer que a entrada de 4G no nosso país vai se traduzir num aumento, muito pelo contrário. Os dados da INE mostram que houve um crescimento dos serviços de telefonia móvel em Cabo Verde em relação à telefonia fixa. Isso motivou a arma implementação desse projeto 4G? O aumento da telefonia móvel e a redução da telefonia fixa segue a tendência global. Atualmente, quase todo mundo utiliza telemóveis e menos e menos pessoas utilizam telefones fixos lá em casa. Portanto, esta é uma tendência natural. Em relação ao 4G, é uma necessidade que se fazia sentir no nosso país. Nós temos que continuar na senda da dinamização do mercado de telecomunicações, de tecnologias de informação no nosso país. Nós queremos ser, digamos, uma referência no continente africano neste setor e é importante estarmos na linha da frente. É por esta razão que, obviamente, nós queremos avançar com o 4G e estamos, neste momento, também a trabalhar em relação ao 5G. Nós, ainda no decorrer deste mês de julho, vamos organizar aqui um workshop sobre o 5G. Queremos fazer um estudo, estamos a trabalhar com alguns parceiros para avançarmos com um estudo sobre o 5G em Cabo Verde e, portanto, a nossa ideia é estarmos sempre na linha da frente no que diz respeito ao desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, levando, naturalmente, em consideração as especificidades do nosso país insular, pequeno e de parques recursos. Os dados de INE indicam ainda que houve um decréscimo em 2018 do serviço de acesso à internet. E agora, com o 4G, pretendem a perspectiva é alargar o número de utilizadores? Com certeza. Portanto, a ideia é trabalharmos, no caso da ARM, através das nossas medidas regulatórias, para promovermos a massificação, muito mais do que democratização, a massificação do acesso à internet. É uma internet com boa qualidade de serviço e a um preço que seja cada vez mais acessível, portanto, a todo mundo. E este é o trabalho que nós estamos a fazer e queremos acreditar que, com o 4G, nós vamos ter mais... Aliás, estamos convictos que, com o 4G, vamos ter uma melhor qualidade de serviço, vamos ter maior largura de banda disponível, maior rapidez e, portanto, nós estaremos a dar um contributo valioso para o desenvolvimento do setor do nosso país. Uma questão para terminar. Como é que anda a questão da regulação do mercado de telecomunicações em Cabo Verde? Ora, a regulação deste mercado anda, digamos, enfrenta, naturalmente, os desafios habituais e normais de um contexto regulatório de um país pequeno. Nós temos, naturalmente, alguns desafios, mas estamos a trabalhar com os operadores, com os principais players do setor, para nós podermos, efetivamente, ter, em primeiro lugar, maior competitividade no mercado, maior concorrência e para que as coisas possam, efetivamente, avançar. O facto de estarmos aqui a falar sobre o 4G e de estarmos a avançar com esse projeto mostra, claramente, que nós estamos profundamente engajados no desenvolvimento deste setor e em ter medidas regulatórias que, efetivamente, promovam, mais uma vez, a sustentabilidade dos operadores e que promovam a defesa dos legítimos interesses dos consumidores. Muito obrigada por estar aqui connosco, mais uma vez. Até a próxima oportunidade.